Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, hoje estamos aqui no GTA San Andreas Isso aí né, vocês vão cansar de ver eu trouxer um vidinho aqui de GTA Que eu tô gostando bastante né, de trazer e a galera aí que acompanha né, tá tendo um feedback bem legal E hoje é novamente um vidinho de textura, que eu trouxe um vidinho esses dias atrás né, de textura E hoje é uma textura aí estilo GTA V digamos assim né, o cara ele quis fazer o mais parecido possível Mas sem a, sem tirar aquela atmosfera né, do GTA San Andreas né Você vê que o jogo tá mais texturizado, tá mais bonitinho pá, tem até fotinho do CJ ali no canto O mapa também tá modificado né, você vê que o CJ já tá meio diferente né, tá bem nítido a cara dele assim O cabinho, o corpo, o cara modificou tudo isso daí, até os carros né, você vê que os carros são diferentes É, pelo que eu li lá na descrição do mod também os sons né, dos carros, o tiro, ele modificou tudo né Eu não vou testar aqui né, pro vídeo não ficar muito longo né E é isso ó, vocês podem ver o jogo tá bem, bem bonitinho né Tá com contraste também mais bonito A saturação né E eu vou deixar o link na descrição ou nos comentários fixados Sempre que vocês quiserem o link é só olhar lá que provavelmente vai tá lá Ou se eu esquecer me cobrem aí tá Aí eu tô dando um rolezinho aí com esse carro né, que eu peguei Porque esse carro não é do GTA San Andreas né, é do GTA V E é isso, ele fez bastante, na verdade é um grupo de pessoas né, que acho que participaram do mod né Lá no link lá vai ter os créditos lá de todo mundo, beleza? É isso aí, eu tô, nessa parte eu tava procurando um rio né, pra mim ver como que tava né Olha lá o rio tá bem, bem da hora a cor né Eu gosto de ver essa textura da água sabe Mas tá bem legal ó E pra instalar também é simples né, é só você entrar na pasta data né, do seu Rockstar Aqui do seu Rockstar, do seu GTA E na pasta Files você vai colar todos os itens né, da pasta É só colar lá na pasta Files, todos os arquivos E já vai tá funcionando aí, beleza? Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis